Em relação ao Trincão, porque disse que o Joqueiras veio melhorar toda a gente, mas o Trincão é um jogador que até ao momento, apesar de ter começado a época como titular, ainda não conseguiu, talvez, mostrar o seu melhor lado e até acabou muito bem a época passada. O que é que lhe falta para dar esse clique ao Trincão? Não, às vezes, em relação já ao Trincão, às vezes é um jogo apenas. Aquilo que eu disse do Marcos, vale para o Trincão. Poderá um jogo, haver um clique qualquer e com o talento que ele tem, as coisas começarem a aparecer. O importante é nós termos noção que a época é tão longa e os jogadores têm que ter essa noção que num momento estamos muito bem, mas depois num outro momento é o outro que está bem. E o que nós, eu fico feliz é porque, já falámos aqui dos jogadores, de ver quem é que vai jogar, se é o Marcos, se é o Paulinho, se é o Pote. Depois ainda temos o Trincão que não vive o melhor momento, mas que pode aparecer. Isso é o mais importante, é toda a gente perceber que o futebol tem bons momentos, maus momentos e que as coisas podem aparecer de repente. Eu não sei o que é que o Trincão precisa ao certo, precisa de jogar e precisa de ter um jogo onde tira dois jogadores da frente e faz um golo e de repente tudo começa a aparecer muito mais claro e muito mais fácil. Portanto, o que o Trincão tem que fazer é continuar a treinar como treina, e ele é um leão a treinar, digamos assim, e o momento dele vai aparecer e ele terá um momento em que vai estar muito bem durante a época, como outros jogadores que não estão a jogar agora, tanto, mas que vão aparecer ao longo.